Olá pessoal, estou mais uma vez aqui na feira de ouvintes, caprinos e suínos de Icaruaru, Pernambuco. Ative o sininho para receber as notificações dos vídeos e vamos aqui apreciar alguns animais para vocês. O burreiro de primeira muda aí. Primeira muda? Primeira muda não, sem muda nenhuma, perdão. Qual a idade dele? Não tem nem um ano ainda. E o preço? A pedida dele é dois mil e cem. Dois mil e cem. Para botar preço, não estou chorando. Dois mil e cem para botar dinheiro. Para botar preço. E aí, como é que está? Tudo certo. Vivendo e achando bom. Aí está bom demais, né? Agora para botar. Dois mil e cem. Ainda vai fazer um ano. Não muda nenhuma. Macho, velho, passa o contato aí, por favor. DDD 81-9932-4571. Procura a Luca do bode. Valeu, Luca. Valeu. Um abraço, fica com Deus. Boa noite. E aí, meu patrão, como é que está? Novo? Primeira? E aqui, quanto? 450, 450 e 750. O quilo vivo está saindo como hoje, na média? Hoje, em média, de 25. 25, 28. Está em média, depende do animal. Mas 28 tem que ser o extra do extra. A feira hoje é que está exigindo isso. Está exigindo isso. A feira hoje está exigindo. O negócio está vendo. Valeu, valeu. Valeu, minha fera. Valeu, macho, velho. Valeu, meu patrão. Valeu. E aí, como é que está? Está bom, meu amigo. Primeira? Nossa, rapaz. E a feira boa? Boa, graças a Deus. Aí está certo. É, já trouxe o carneto, já vendi outro. Aí está bom demais, né? Abraço, Luiz. Fica com Deus, um abraço. Valeu, valeu. Bom dia, Paulo. Como é que está? Novo de luxo. E apoio. Trouxe quantos hoje? Trouxe três. Três? Esse primeiro tem um ano. Um ano. Esse aqui tem quatro meses só. Quatro meses do mês. E esse aqui tem oito meses. Oito meses. Ô, Paulo, tem como mexer eles pra cá, não? Não. Ah! Ô, Paulo, esse de quatro meses é quanto? Esse eu peço R$ 1.500. R$ 1.500, esse do meio. E esse daqui do canto esquerdo? Esse daqui eu peço R$ 1.700. R$ 1.700. Esse aqui eu peço R$ 2.000. R$ 2.000 nesse lugar. Quando chegou, na tua pressa, a gente não pece. É pra botar a pressa e abrir a negociação, né? É pra negociação, né? Negociação, negociação. E sem contar que a gente divide em doze meses, né? Divido em doze? Doze? Divido em doze. Até em doze. Paulo, quem tiver interesse nos comentários, pede o contato e eu repasso. Vou dar um abraço pra tomar lá de São Caetano. Na hora. De jeito boa. Um abraço aí pra tomar aí de São Caetano. Valeu, valeu. Valeu, valeu. E aqui a pareinha? Quanto? R$ 550,00. R$ 550,00. R$ 550,00. R$ 550,00. R$ 5,00. R$ 5,00. R$ 5,00. Valeu, Paulo. Valeu. Um abraço. Bom dia. Ô, chefe, quantas quatro? Aqui é as três. Esse aqui é meu nome, é do amigo meu. Ah, quantas três aqui? Aqui é oitocentos e contas. Oitocentos e contas. Valeu, chefe. Obrigado. Obrigado. E aí, meu padrão, como é que tá? Primeira. E aí, chefe? Boa na medida, meu. Boa? Tá bom. Quanto é essa cabra? Essa cabra é 1.500, senhor. Quantos bodrinhos? Três bodrinhos. Três bodrinhos. 1.500 e uns três bodrinhos. Vem aqui, ó. Ô, chefe, quer deixar o contato? Quero, eu tenho contato não. Já vi na feira mesmo. Só na feira, né? Valeu, obrigado. E aí, macho, velho. Primeira. Quanto aqui? Quatro cem. Quatro cem. Valeu, chefe. E aí, meu padrão, como é que tá? Novo? E aparelhinha aqui, quanto? Três redos. Valeu, chefe. Quanto? Tá, como aqui, chefe? Tá, como? É dele, mas ele correu. Tu sabe o preço, não? Dois duzentos. Dois duzentos chineses. Dois duzentos chineses. Valeu, chefia. Fica com Deus aí. Boa feira. Quanto é a cabra tem aqui, chefe? Cento e oitenta. Cento e oitenta. E a aparelhinha aqui, chefe? Quanto? A aparelhinha é quatrocentos e cinquenta. Quatrocentos e cinquenta. Valeu, chefia. Obrigado. É o Luiz Pinto. E aí, meu padrão, como é que tá? Primeira. Primeira de luxo. Aí tá certo. É vivendo e achando bom, né? Eu assisto você todos os dias. Aí tá certo. Obrigado. Ainda bem que a gente tá agradando, né? E apoio. Todos os dias, meu neto. Primeiro que tão ali nas galinhas ali. Esperando pra ser filmado ali. Bora lá. Vamos lá. Assiste todos os dias o seu canal. Todos os dias. Obrigado. É o primeiro de luxo. Obrigado pelo apoio. Isso. Já na galinha ali, esperando pra ser filmado ali. Ah, lá embaixo, né? Ali. Ah, lá no outro lado. Aqui, dentro da lida aqui. Ah, beleza, então. Depois nós passamos lá. Tá certo, tá certo. Valeu, um abraço. Foi um prazer, viu? Igual. Valeu. Quanto aqui, chefia? Quatro, cê. E a outra? Sete, cê. Sete, cê. Quanto a paridinha aqui, chefia? Mil e cem. Mil e cem. Coisa boa. Lítro e meio de leite aí, ó. Lítro e meio de leite. Depois que os body mama, ainda dá um litro e meio. Ainda dá um litro e meio. É a primeira coisa boa. Novinha. Novinha, novinha. Valeu, chefia. Novinha, novinha. Obrigado. Bom dia, patrão. O que é que tá? Primeiro é. Quanto é essa paridinha aqui? Mil e duzentos. Com três. Mil e duzentos com três. Mil e duzentos com três. E essa? Seis cento. Seis cento. E a borrega? Oito cento. Oito cento e o carneiro? Mil e quatro cento. Novinha, o carneiro? Mil e novinha. Valeu, chefe. Boa feira. Fica com Deus. Valeu. E aí, meu patrão. Como é que tá? Novo? Novo. E aqui tá a partir de quanto? Duzentos e trinta. Duzentos e trinta. E essa paridinha aqui? Quatrocentos e cinquenta. Quatrocentos e cinquenta. Valeu, chefia. E aí? E aí, como é que tá? Hoje tem promoção na... Primeira? Na loja. Primeira, sem segunda. Primeira, vim. E aqui tá a partir de quanto? Rapaz, aqui, ó. A partir de duzentos e quarenta. Duzentos e quarenta. O quilo abatido hoje na tarima tá saindo na média de quanto? Vai em torno de abatido na trinta reais, né? Trinta reais. Agora, no cabelo, a vinte e cinco. Vinte e cinco. Por aí, vinte e três, depende da compra, né? Vai depender do animal, né? É, depende do animal. E essa... É, um velhinho. Gostudinho. Quanto? Trinta e cinquenta reais. Trinta e cinquenta. Novinha, novinha. Valeu, meu patrão. Valeu, minha joia. Fica com Deus. Boa feira. Valeu. Valeu, chefia. Valeu. Vai pra cá. Vai criar, mas não se zeste. Tá vendendo, né? Ô, moça. Tá vendendo? Quanto? Cento e cinquenta. Quanto os três aqui, chefia? Seis cento. Seis cento. Tá com mais ovelha, mais velho. Trinta e cinquenta. A parede é a soteira. A duzentos e cinquenta. A duzentos e cinquenta. Bora, meu patrão. Como é que vai? Bom dia, novinha. Bom dia. Tudo bem. Você tá novo? Zero bala. Na moda, feito calça top. Na moda, primeiro, olha que é bom. E aí, meu patrão, como é que tá? Novinha. Novinha. Como rastro? Do, cão. Tá de bom o macho, velho. Vai, meu. Na moda. Não vai cair. Botar aqui, chefia. Quanto aqui, Cháquilho? Quanto, aparelhinho? Pra comprar essa como? A quinhentos. Numa média de quantos quilos aqui? Na faixa de uns cinquenta. Cinquenta quilos, né? Valeu, machu, aí. E aí, chefia? Tá bom? Tá bom? Aí vocês entregam a... Como é assim? Tá como, o quilo aqui? A carne é preta, o coiro vai com o preto. Tá como quilo hoje. Tá quinze. Quinze. Tá bem. Deu uma esquentada, não foi? Deu. Ok? Não, 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 não. Mas quando eu quiser, eu pego, você pode ter cem. Completa. E olhar para todos os lados... Qual, qual, qual? Duzentos e vinte e cinco a roupa. Bora, meu patrão, cuida que é meio dia. Bora cuidar, vamos ver dele. Tá bom? Tá bom. Estamos trabalhando, né? Tá como quilo aqui. Doze. Doze. Nenhum, acabou. Acabou a casa. E aí, macho, velho. Como é que tá? Me diz aí, um ali diz que é 15 o quilo, outro diz que é 12 e a final tá como? É, 14 conto. 14 conto. É. Nem 12, nem 15. Nem 12, nem 15. É 14 reais. E tu tá bom, né? Tudo bem, tudo de onde? Valeu, macho, velho. Valeu. Valeu. Bora, mena. Tá bom, macho, velho? Primeiro, primeiro. E o quilo tá como hoje? 25. 25. E a feira, como é que tá? Tá boa. Tá boa? Valeu, mena. Tá bom? Tá bom? É, não, tu vai, tem. Anda, mano. Quantas duas aqui, chefe? 150. Quanto bode, hein, chefe? Ah, não? A feira hoje deu relativamente poucos animais. Como a gente pode ver, pouca gente. Estamos encerrando mais um vídeo aqui. Fiquem todos com Deus e até o próximo. Bora, meu patrão. Bora, meu patrão. Como é que vai? Na medida. E aí? Na moda. A feira boa, né? É, hoje deu meio fraca. Não foi poucos animais. É, porque não tem criação, não. Só tem criação magra. Aí a feira fica assim triste. O pessoal fica meio triste, né? Deu pouca gente em poucos animais, né? Isso, exatamente. E o preço no gogó. E o preço no gogó. Mas vai baixar. Vai devagarinho acerta o negócio. É só influência. Né? Valeu, filho. Valeu, Luiz. Um abraço. Valeu, meu irmão. Valeu, chefinha. Valeu, Luiz. Valeu, valeu. Bora, Igor. Valeu, meu irmão. 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 Valeu, meu irmão.